O Cubo tá de volta A gente já sabia Vai mover, esmagou Da hora Monstros de Cubo Que utilizam o poder do Cubo Da hora Mais Cubos, a gente já sabia que tinham vários Legal Olha lá, moveu Provavelmente o Cubo vai se mover Ao longo do mapa, os Cubos Talvez mais de um Opa, agora vai aparecer O Fundação, certeza, tá debaixo d'água Ele deve voltar pra essa temporada Da hora Finalmente É isso, Fundação voltou Esse é o trailer de história Vamos pro trailer do passe Você deveria saber que nós íamos voltar Olha, dublagem da hora Achou que tinha salvado Sua realidadezinha Mas você Skins do passe Só preparou Pra nós Então vá Reúna o que sobrou do seu exército Zumbis, mano Tudo de novo Prepare suas defesas Mas saiba Que quando acabarmos Nada Restará Aí As skins do passe Então Legal Olha, uma skin secreta Finalmente A skin secreta É secreta O mínimo Da hora Gostei Legal Fundação voltando pro jogo Então O Agente Jones Nada Não apareceu Mas vamos pro passe Tá, aqui já logo de cara Então Na página inicial Do passe de batalha Já vamos comprar os níveis Logo de cara Vamos comprar aqui 99 níveis 12.950 V-Bucks Legal Zeramos então o passe de batalha Como de costume Na verdade A gente pegou as estrelas de batalha E aí a gente tem que pegar Todas as recompensas Página 1 Ícone de estandarte Aqui Coraçãozinho sombrio Uma mochila Legal Ruína dos demônios Um spray Desse skin aqui Que chama Charlotte Essa aqui é uma skin Conceito Criada por um fã Vamos lá Caçada espectral Envelopamento Olhos espirituais V-Bucks Tintinho Mano Legal É tipo um peixoto Dentro do aquário Aqui Entre no cubiverso Uma tela de carregamento Das novas skins E o peixotum Muito legal Esse peixotum Colete cores E pinte Em um estilo personalizado Tá Então ele tem várias cores Pra você personalizar Aqui embaixo A gente tem mais V-Bucks Aí cuidado Peixotum O emoji dele Um emoticon Aí aqui cores do cubiverso Tá Aqui uma katana Lâmina da ruína demoníaca Muito legal essa katana Aí a gente tem aqui O spray cores Muitas cores Aí arrasa curações Uma tela de carregamento V-Bucks Balão Balão De baleia Cara Que da hora Muito legal isso Muito legal Essa Zadelta Da hora Uma baleia Céu em chamas Que é a música Do evento Forjada a mão Meu Deus Insano Da hora Da hora Muito legal Esse gesto Aqui embaixo Página 3 Coraçãozinho sombrio Uma variação Da mochila dela Ilha corrompida Um monte de cubo Legal Ícone de estandarte Do peixoto Novo aí Só te esperando Uma bússola Legal Uma bússola de lhama Tá Fogo espectral Nossa Ah tá É porque as skins Tem outros estilos Essa skin Tem outros estilos Então a katana Dela também Aqui Peixes A moda antiga Legal Um rastro Aqui Charlotte Espírito encantado Então uma variação Dela Um estilo novo Aqui Musiquinho Uma picareta De violão Legal Tintinho Ah não Ah ele tá dormindo É Não parece que tá dormindo Mas ok Tá virado pra baixo Mano Peixe dorme Peixe dorme assim Na moral Buguei pessoal Buguei total mano Vamos continuar V-Bucks Tá Página 4 Planador de campo Da OI Ah não OI de novo não A slone continua Dupla dinâmica Aqui Um emoticon Aqui Divisão desigual Legal mano Essa mistura de cabelo vermelho Com preto Aqui Kit da Cor Da cor Aí cor Cor É o nome dela Deve ser Cor Vamos chamar de cor Legal Estranho Não sei Ela é Cega ela não é Aqui Ao trabalho Uma tela de carregamento Dela Ela é tipo Uma agente V-Bucks Aí toque de realidade Um rastro Tá Duas cores igual O cabelo dela Gostei disso Mangais Manguais Da cor Da cor Cara é muito Estranho o nome dela Manguais da cor Beleza V-Bucks Ok Página 5 Rumo aos céus Tela de carregamento Pouco me lixando Da hora Gesto legal Ícone de estandarte Aqui Cor Sobretudo Legal Ah Então ela trabalha Para a ordem imaginária Olha aqui Atrás aqui Tem a ordem imaginária Na mochila dela Legal Isso é um detalhe Que eu não tinha percebido Então Aí aqui Camada açucarada Muito legal Um envelopamento aí Colorido Aqui a gente tem Leite derramado Ah de sucrilhos Olha aí os sucrilhos Vamos nele Uniflox matinais Meu Deus Adoro sucrilhos mano Muito legal Isso daqui V-Bucks Esteban Crinabela Realmente você tem Uma crina Muito bela Aqui a gente tem Colherona Uma colherona De sucrilhos Mano Eu amo Fruit Loops Se você já comeu Fruit Loops Você sabe do que eu estou falando Se não comeu Está fazendo o que da vida Página 6 Som na caixa 12.500 Sucrilhos De cavalo Aqui um emote Contar Aqui Esteban Cranibela Sabor Dourado Legal Cereal surreal Ó a perna Trincado mano Abdomen dia Mano Cavalo Que sucrilhos É esse mano Asas açucaradas Muito legal Essas da delta Embora seja muito grande É legal Mas não Vou usar A crina mais bela Do crinabela Legal Trio do sabor Tá São as variações dele Ele tem 3 estilos Aqui Cor Cinza tático Cor Cinza tático V-Bucks Página 7 Ícone de estandarte Machado solar Aqui Chimpansky Quer você Esse aqui é o JB Chimpansky É um chimpanzé Para quem não está ligado Chimpansky Zé Aí Foguete primata Tá É as a delta dele Aqui Programa espacial primata Aqui Mini Hoover Mais um Gesto móvel De carrinho Tá V-Bucks Aí Bananômetro Bananômetro Legal Aí por último Espaço do chimpansky Tá Uma referência ao espaço Aí Chimpansé espacial Ícone de estandarte Página 7 Página 8 Agora Tecno mochila De cyberfibra Essa skin parece muito a Alexa Lembra a pegada da Alexa Que tinha os itens Construídos pelo pai Aí observadores Piquitral V-Bucks Cubos corrompidos Hum Legal Um gesto aí Um gesto não Rastro de fumaça de cubos Ferramenta de coleta Lâmina de luz Da Torin Ah Tá Então é da Torin Isso tudo aqui Legal Dimensão de perigo Tá Uma tela de carregamento Aqui a Torin Torin Muito legal Esse skin Mano Gostei Eu já vi que ela tem um estilo Mais sombrio Camuflagem dimensional Legal Combina bem com ela Aí aqui o estilo Mais sombrio dela A gente já vai ver aqui Cúbico O envelopamento do cubo Essa skin que tá ligado Com o cubo Então Sobrevivente do cubiverso Nossa Cubiverso Agora é Normal né É padrão ter esse negócio De cubiverso Multiverso Tá em tudo que é lugar Brazão da caçadora Ela lembra muito a Ravena né Conversão cúbica Cara o gesto dela Lembra um pouco Da Ravena também Tá muito legal Esse skin Conversão cúbica Legal Aqui sem V-Bucks Aqui macaco espacial Uma música Lembra a música De motoqueiro mano Não me pergunta por que Banana Nof Banana Fone Tá Um telefone de banana Estilo primata Da hora Sem V-Bucks E aqui JB Chimpanski Universo Uniforme rosa Tá Ele faz o joinha Legal Cheguei Ok Aqui sem V-Bucks Estamos na última página Já Trilha visceral Quero pintar tudo de vermelho Aqui Cutelo do Carnificina É uma picareta Que só pode ser utilizada Com ele Não dá pra utilizar Com outra skin Simbionte sombrio Asa delta Legal Ícone de estandarte Carnificina total Tentáculos do Carnificina E por fim o Carnificina Que eu falei que ia vir Porque o filme do Carnificina Vai ser lançado em breve Na verdade é Venom 2 Se eu não me engano Vai ser lançado aí Um vilão Carnificina Em breve no cinema E é isso pessoal A gente vai resgatar tudo Da página 1 a 10 Vamos resgatar tudo aqui Já logo de cara Show de bola Esses aqui são todos os itens Cara Legal o passe Mas eu senti que faltou Alguma coisa a mais O que mais me impressionou Mano Foi o Sucrilhos Sem dúvidas Sucrilhos Vamos lá Resgatamos tudo Zeramos o passe de batalha E aqui tem lógico A parte de pintar o peixotum Explore a ilha Para coletar frascos de cor Usados para personalizar o peixotum Então ele tem várias cores Bem legal É como se fosse o Quimera Você pode pôr ele no estilo De personagens que você tem É somente o que você tiver Se você não tiver alguma skin Você não consegue pintar ele Da cor da skin Que você tem Bem legal então A gente pinta ele É o novo Quimera Dessa temporada Aí tem recompensas extras Carnificina total Bem legal Aqui tem o Chimpansky lá Com capacete Ah legal É porque ele é espacial Ele vai para o espaço Charlotte Espírito Rasgado Um novo estilo dela Encarada do peixotum Cor Agente Ártica Tá Aqui embaixo Esteban Crinabela Sabor Torrado Muito legal Thorin Caçadora do Cubiverso Elite da OI O envelopamento ligado a OI Então Chimpansky Tem outro estilo aqui Um ícone de estandarte E aqui página 3, 4 e 5 Que é no estilo Superman Ainda não foi desbloqueado Enfim Isso aí a gente vê depois Ah não Na verdade não é igual Superman Eram aqueles estilos Diferentes Com cores diferentes Das skins Que vão ser lançados em breve É isso pessoal Aqui Clube Fortnite Em breve A gente tem uma skin Ó Página 1 e 2 Da skin secreta Que finalmente É secreta né mano É isso então Espero que vocês tenham gostado Esses são os últimos inscritos do canal Quem quiser aparecer em vídeo É só se inscrever Te vejo no próximo vídeo então Tchau Tchau